Meu nome é Alex, o pessoal me chama de Chux. Olha aqui, a gente vai formar uma integração entre os funcionários aqui. É a faixa alegria da empresa, onde todos os funcionários se juntam e pintam todo esse painel aqui. Com grande interação, usando a hipografia. Grande revista crescendo, seu bachão! Aê, preparando aqui pra... Aê! A primeira turma que pintou a faixa, gostarão! E a voz, peludada dela. Qual que é o tesão da pintada aqui hoje? Ale, vamos entrevistar o Alexandre pra falar qual que é o tesão dele de dar uma pintada aqui na faixa. Aê, Ale! Aê, Ale! Aê, Ale! Aê, Ale! A minha primeira vez participando aqui foi bem massa, que eu pude deixar a minha marca aí. Então se vocês tiverem desenrolar, vai ter lá alguma coisinha e eu participei, foi bem massa. Essa é a minha terceira faixa. Muito legal. E aí Parabéns, hein? Parabéns.